Vamos esclarecer algumas dúvidas referentes ao kit de alimentação escolar, fornecido pela Secretaria da Educação desde o começo da pandemia. Esse trabalho já é feito desde março do ano passado, durante essa pandemia. A Secretaria oferta aos nossos estudantes dois tipos de kit. O kit da agricultura familiar, que é a compra prevista desde 2009 em lei, que o município tem que comprar no mínimo 30% do recurso que vem da merenda escolar, se destina à agricultura familiar, e também o município oferta o kit de cereais. Acompanhe agora as informações da nossa técnica, a nutricionista Carla Sampaio. Quando a gente compra um produto para alimentação escolar, a gente compra para a escola, é diferente da gente comprar para o kit, porque para o kit a gente tem que comprar a quantidade de produtos para cada aluno. Então, se no contrato eu tenho mil quilos de alimento, de feijão, eu só vou poder comprar mil quilos de alimento. Então, a gente teve que levar em consideração também o quantitativo do contrato. E aí, depois que a gente recebeu as atas, levamos em consideração toda essa questão do contrato, e aí a gente fez o pedido. O pedido tem toda uma burocracia, né? Ele segue para o setor de contrato, para fazer a montagem do processo, vai para a contabilidade, se faltar um documento, assinatura, esse processo volta, porque tudo tem que ser feito de forma lícita, correta, para não ter um problema futuro. Depois desse processo, ele vai para o controle, para a contadora, para o controlador também analisar, e depois para o setor de contrato para ele fazer a ordem de fornecimento, o fornecedor assina, volta para a contabilidade para fazer o empenho, para depois enviar para os fornecedores. E aí, o que foi que aconteceu? Um dos quatro fornecedores que ganharam a licitação, desistiu da responsabilidade do compromisso, né? E aí, a gente não teve dois itens desse fornecedor. E três dos quatro solicitaram reequilíbrio de preços. Então, a gente teve um prejuízo na montagem desses kits, que foi o fubá, o açúcar, o café, o extrato, a farinha e o óleo, que deveriam compor esses kits, e a gente não pôde comprar. Então, o que está circulando na rede, cadê esses itens que não constam no kit, né? E esses itens não foram compostos no kit, justamente por conta desse reequilíbrio de preços, que no momento se encontra na PGR, e a gente está guardando na PGM, e a gente está guardando um parecer do procurador para que a gente possa continuar com essa compra, né? Então, o processo de reequilíbrio de preços, é isso. Então, não é uma cesta básica. Uma cesta básica, ela é muito maior, ela compõe muito mais itens, é um kit de alimentação, apenas. E esses kits deveriam ter composto mais itens, como no próprio kit já vem um adesivo, com alguns itens que não estão no kit, mas foi por conta desse motivo, né? Então, é bom que a população saiba o porquê de não compor todos aqueles itens que estão nos adesivos. Por isso que esse ano a gente fez questão de fazer a análise de todos os produtos que participaram da licitação, né? Então, como você falou, teve municípios que não fez a entrega. A gente começou em dezembro fazendo a entrega da agricultura familiar, assim que saiu o processo da chamada pública, e continuamos com a agricultura familiar até ser lançado o edital da licitação. Assim que teve a licitação, foi como eu expliquei, a gente fez o pedido e aconteceu dessa entrega, não vi completo, porque aumentou muito os valores dos produtos. E os fornecedores, eles têm direito de entrar com esse pedido de reajuste, né? Isso é um direito do fornecedor, eles entraram, e aí a gente está aguardando o parecer para que a gente continue. Só da agricultura familiar, esse ano de 2021, nós compramos 140 toneladas de alimento. E o kit de cereais, nós compramos 8.537, um por aluno. Qualquer dúvida, os pais, compareça à Secretaria Municipal da Educação, que nós tiramos todas as dúvidas referentes a esse kit.